Bora, pega, pega, pega Pati Boa garota Pega Pati, dois Boa Caraca Boa, hein Bora Pati Boa, salvou a picanha agora Bora Pati, dois, dois Muito bom Muito bom Movimenta, movimenta Bora, bora, bora Boa, coisa Cuidado, movimenta Salvidade, tá no shopping Opa Movimenta de novo Boa Coisa, movimento Boa Boa, muito bom Atirou rápido e no centro Parabéns Pega, pega, pega Boa, muito bom Boa, a água parou aberta Boa, muito bom Vamos lá olhar Caraca, show Parabéns Parabéns aí, ó Porra Tá melhor que vocês, mano O moleque tá dando show Mas essa aqui Uma picanha Essa aqui vou ficar aqui Bate 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 picanha 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 é uma rodada de chup É Ó, picanha e picanha Mas esses aqui ele não anda não É, não errou não Deixa eu marcar aqui Perda a perninha Esse aqui, esse aqui eu vou deixar passar Esse aqui Pegou a bola esquerda esse aí É, exato Esse é pior do que os outros tiros Então assim, ó Se o cara tivesse com a arma aqui O cara teria perdido a arma também Muito bom Três erros Show Três erros nada Tá, um erro Em 15 disparos Um erro só Tá, e ó Tá igual ele, ó Bonitinho mirando Tá Ó Pode se abraçar Vocês veem aí Viva a inspiração Show Tchau Tchau